Grupo Hirakne sempre hala o movimento horror, hode hala o ataque para pescador sira e aldeia Fatu no Berau. Iha ator o cada aldeia, iha uma zona divisão tarefa, zona pesca Ikan, tamba neia aldeia Ida, la bela Hakatliu, zona divisão pesca aldeia Ida Nyan. Ter comandante UPM, superintendente Vazilu de Jesus, ataque Hirakne, laos russi pescador indonesia, tamba antechne UPM suma informação kata, grupo Hirakne, mai russi indonesia. Então, Ita desconfia kata, laos e maos indonesia, ma kamae, kwaze kalantor tuturumalo, ataka baia Fatu no Berau, inha o temi leten, mas indicação kata, ita ni emara sik. Grupo pescador sira nebem kaya atoru iha, lagosta malu, ou la retan beneficio baia zona nebesira iha, entao sira kata, ma e men zona selo que nebem distribuïtia ona, ema lasimu heneba, considera, obriga iha asalto. Entao hurkala niha Berau, ne ne? Sira nebem iha aleia Berau, sira halua ação, hachoro, ronene. Benheira, ita reta ni informaçau nebem, roa polícia tohia fatin defere, sira halai sestiana, ma iha os halai sest ba fali halor indonesia lae, halai subar fali iha tachilaram parte ata uruniam. Significa ema sirena, lausa ema indonesia, mas ema atoru. Tamo neemaka, hau hanu inham de mesajem ba sira houtensene. Sai pescador nebem iha, dili iha are atoru, ou ila atoru, pescador sira atoru, tenke recunhece ida ida ni ne jona nebem distribuïtia ona, liu si acoru, goberno lokal. Se quando ema ida iha o na sentimento diak, hanu indiak, se la contese ato atacamalu. Ato atacamalu. Onze gara catac, tasse teritori timor-leste, iha jona ata uruniam, beneficia ba ema ata uruniam. Houtu, houtu, houtu. Tamba gru pihrakne, halo asal tuya timpukalang, no konsidera krimi. Clementino Maya, GMN.